A Ascensão do Senhor é um momento muito especial, um momento de grande esperança e alegria para todos nós cristãos. Nos lembra que Jesus está vivo, que reina em glória junto ao Pai. Sua Ascensão também nos chama a uma ação missionária, a partilhar o amor de Cristo com o mundo, a fazer discípulos. Portanto, lembre-se sempre de que Jesus está presente em sua vida por meio do Espírito Santo, guiando-o, fortalecendo-o. E possamos então responder a essa missão, mas com coragem, com entusiasmo, sabendo que somos participantes da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E antes de mais nada, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. E desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E este lindo evangelho de hoje, deste domingo, dia 21 de maio de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 28, versículos do 16 ao 20. Naquele tempo, os onze discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Até o fim do mundo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Grória a vós, Senhor A tinta e vós, Senhor A tinta e vós, Senhor a vós, Senhor A tinta e vós Meu querido, minha querida, Jesus permaneceu conosco quarenta dias. Hoje, na ascensão do Senhor, Ele sobe aos céus, mas continua conosco e está no meio de nós. Esses quarenta dias, após a Páscoa que correspondem ao tempo da ressurreição gloriosa, preparando-nos para receber o Espírito Santo, vem sim para confirmar, relembrar e também curar o nosso coração, tão marcado ainda pela dor da sua morte. E agora, Ele vai para enviar do Pai o Espírito que há de nos guiar, dirigir, levar-nos por todas as estradas da vida para sermos Jesus também no mundo, para agirmos na autoridade dEle, para assumirmos aquilo que Ele mesmo mandou fazer, batizar em nome da Santíssima Trindade. Portanto, a festa de hoje é um convite a mergulhar no imenso mistério da vida íntima do próprio Deus e a louvar a grandeza do Seu amor. Portanto, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este belíssimo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. É uma grande alegria participar com você neste momento, nesta leitura do Evangelho, nesta reflexão. Isso porque nos mostra um dos momentos mais significativos da vida de Jesus na história da nossa fé. A Ascensão. Por isso, no Evangelho de Mateus, nós encontramos essa narrativa da Grande Comissão, na qual Jesus, após sua ressurreição, ordena aos seus discípulos que vão, vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso, hoje, nesta reflexão, quero convidar você a explorar esse tema central da Ascensão, a compreender essa importância em nossa vida cristã. Primeiro que nós precisamos compreender a realidade da Ascensão. A Ascensão do Senhor marca o término da presença física de Jesus aqui na Terra. E veja que após cumprir sua missão salvífica, ela é levada aos céus diante dos olhos dos discípulos. Isso até pode nos deixar com um sentimento de saudade ou até mesmo de abandono. Mas é importante compreender que a Ascensão não é um adeus definitivo. Muito pelo contrário, é um momento de transição para uma nova forma da presença. A presença de Jesus em nossas vidas. Precisamos também compreender o significado. A Ascensão nos revela a glória de Cristo e a sua exaltação junto ao Pai. Ele retoma, sim, a sua posição de autoridade suprema, reinando sobre tudo e todos. E ao subir aos céus, Jesus também prepara um lugar para nós. Nós que somos seus seguidores, prepara esse lugar na casa do Pai, pois sua Ascensão é a garantia que também seremos glorificados, que participaremos da vida eterna ao seu lado. E é necessário compreender que temos uma missão. Veja que no momento da Ascensão, Jesus confia aos discípulos a missão de levar o Evangelho ao mundo. É o que nós estamos fazendo aqui neste momento? Ele os envia como testemunhas do seu amor, da sua verdade, da sua salvação? E essa missão não é apenas dos primeiros discípulos. É a nossa missão como membros da igreja. E quando falo de igreja, não estou me referindo à religião. Me refiro, no contexto geral, até mesmo à nossa igreja doméstica. Somos chamados a proclamar a boa nova, a fazer discípulos e a ser luz no meio das trevas. Jesus também confirma a sua presença. Embora Ele tenha ascendido aos céus, Ele não nos deixou órfãos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo como nosso consolador, o nosso guia, o nosso protetor. Através do Espírito Santo, Jesus está presente em nossa vida diária, fortalecendo-nos, consolando-nos, capacitando-nos para cumprir a missão que Ele mesmo nos confiou. Isso porque Ele está conosco em todos os momentos, caminhando ao nosso lado. E assim, meu querido, minha querida, com todas essas lições deste evangelho de hoje, deste lindo evangelho de hoje, vale lembrar que Jesus está nos confirmando que Deus é um litrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é composto de três pessoas distintas, muito embora nós não entendamos muito bem isso com a nossa razão, nem com a nossa inteligência. Mas sim com os olhos da fé. A Santíssima Trindade, assim como a existência da nossa alma invisível, é um grande desafio para a nossa fé, pois tais verdades anunciadas por Jesus só podem ser detectadas pelos olhos da nossa fé. E veja também, um tempo de tantas incertezas, um tempo tão difícil que vivemos, Jesus nos garante que não estaremos sozinhos. Ele diz, Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Para a gente confiar mesmo, ter coragem, uma decisão inabalável de continuar o nosso trabalho de multiplicação de cristãos, de catequistas, de padres, de evangelizadores, de pregadores da palavra, através do nosso trabalho missionário, sem nenhum ciúme entre os irmãos, somos iguais. Isso porque nós não somos concorrentes uns dos outros, mas sim somos multiplicadores de muitos outros cristãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que os discípulos, eles são se enviados de modo que eles próprios vão fazer novos discípulos entre todas as nações. Isso não há nenhuma eleição particular, nem tampouco nenhuma obrigação de aceitar, mas também não há nenhum processo de seleção. Isso porque todos, sem distinção, são chamados ao seguimento de Jesus, para ouvir a palavra, colocá-la em prática, isso através da observância da sua lei, e também na adesão à vontade do Pai. Tudo para que todos sejam salvos. E lembre-se, a missão de Jesus começou lá no batismo, no Rio Jordão. Portanto, meu querido, minha querida, veja que Jesus me envia, Ele te envia como discípulos para evangelizar, batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não ofereça resistência à sua voz. Responda assim ao seu chamado, e vai unido, vai unida à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Hoje, como não colocar logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, eu te amo e aceito o teu chamado. Amém. Muito obrigado novamente pela companhia. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e aguardo você novamente no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir e um ótimo dia!